O pedido foi feito pelo deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa. Ele chegou ao quartel da moraria, onde está funcionando o comando do Exército, no fim da tarde deste domingo. A Assembleia Legislativa não concorda que aquele imóvel seja lugar para refúgio de pessoas que têm uma decisão de prisão. A casa não é para acomodar ou servir para pessoas que estão foragidas da lei. E segundo, que desde a última terça-feira o poder legislativo está funcionando precariamente, vez que está sendo ocupado parcialmente por um grupo de militares armados, consequentemente, os funcionários do poder ficam acanhados, ficam constrangidos, muitos não estão indo trabalhar. Eu vim pedir o meu imóvel, o imóvel que eu presido, para que a Assembleia Legislativa volte a funcionar dentro da sua normalidade. O presidente garantiu que o pedido foi uma decisão do legislativo e que o governador Jacques Wagner não foi consultado. Somos poderes independentes, eu não tenho nenhuma intromissão no que o governador faz nas suas negociações, como também não falo com o governador assuntos que competem o poder legislativo. Somos independentes, mas somos armados. Nesse caso, não conversei com o governador, como as informações públicas e notórias, que é o general Dias, que está comandando as forças de segurança, procurei diretamente o general.